E aí, cruzado, que tal? Buenas? Tranquilo? Tá aqui, ó Tem umas criancinhas pra mostrar pra vocês Mais um unboxing do Oplias Vou mostrar umas Isquinhas Top da balada Escolhidas pelo Oplias pra se trair Vocês já conhecem duas delas Aqui Que tá muito todo mundo enlouquecido atrás Enlouquecido por uma Essa que tem aqui, a outra aqui também Seu Traíras fez o vídeo dela, eu já tinha vendido O meu estoque que eu tinha, tava sem Chegou de novo Meia aguinha matadeira pra Traíra E duas novas aí Vou tirar essa câmera daqui Pra poder mostrar pra vocês Aí, como é que desencaixa Aqui Olha aí, cruzado, ó OCL Ortega Custom Lures Vou mostrando aqui, ó Vamos começar aqui, então Letal 70 A criancinha aí que o Seu Traíras testou pra nós Galera tava enlouquecida Atrás dela Olha aí, ó Só nas cores matadeira, né As corzinha Escolhida pelo Oplias pra vocês Depois Cururu Galera já conhece Tava todo mundo atrás Eu tava em falta Tem uma galera aí pra vocês Tem uma galera aí pra vocês Uma stick nova dele Como é que é o nome dela? Essa aqui nem eu sei Cadê a câmera aqui? Foca a câmera, véi Bubble stick Mais que stick Que é superfície Tamanho 95 Aí eu escolhi esse tamanho pra nós Pesinho de 10 gramas Mais flutuante O que é que é bubble stick? Agora ela tem essa boquinha aqui, ó Mas te estique Tô oligurizada Sabe? Porque ela para Ela para em pé Tu dá o primeiro tirão na vara Ela afunda Puc Essa boquinha vai fazer um som muito bom Ela vai afundar Tu usar ela embaixo d'água Deixa ela subir a cabeça de novo Nessa subidinha Tu para um segundo e meio ali Dois A traíra não resiste É uma isca de levantar A traíra no dia que ela tá manhosa E tu quer pescar na superfície E ela tá xarope Para bater na superfície Tá aqui a isca Essa paradinha Aquela zaradinha embaixo d'água Uma zarada curta Longa Tu vai achar o que ela tá querendo ali no dia Tá aí, ó Bubble stick As corzinhas Massa pra nós, hein Depois Outra criança Fazia horas que eu tava de olho Pra trazer Tweetbait A Jerk SS 70 Tweetbait Tem uma ação de nada errático 70 milímetros Tamanho 10 gramas e meias Ela é sinking O que quer dizer sinking? Tu para lá na água Ela vai afundando Ela afunda a isca Ela não é float Ela não flutua Ela afunda Então tu consegue Trabalhar na altura Que tu desejar com ela Tu quiser ali Atirou, arremessou Já acabou na água Segue trabalhando Ela deve vir na subsuperfície Espera ela afundar mais Vai deixando afundar Trabalha mais embaixo É uma isca Que trabalha com toque de vara Rápido Parada Toque curto Toque longo Parada Ela vem Dando aquela Zarada Embaixo d'água Assim E nessa zaradinha E paradinha A traíra A traíra pega Ela Aí gurizada A isca de primeira Não tem o que falar Olha a pintura O acabamento Da isca Não tem o que falar Tanto que eu estava Com o estoque Fiquei sem Ainda me resta Letal sem Tenho Duas sticks Também E uma meia água Ainda que tem Meia dúzia De cada uma Estou quase sem Nada De isca Na loja Nada 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 Por causa Da trade show Teve trade show Faz umas 3 semanas Eu fiz os pedidos Lá Mas o pessoal Está tucanado Não veio nada Ainda Estou com lançamentos Ali de uma Duas Três Três marcas Com lançamento Mais uma Vindo aí Uma marca De umas iscas Que eu gosto bastante Vem coisa nova Aí também E mais ali Nakamura Vou fazer um unboxing Agora Segui fazendo De vocês Mais duas marcas Ali Mas hoje É segurizado Passando pra vocês O que chegou Como sempre No unboxing Cururu Bubble Stick Jerk SS Tweetbait Letal 70 Aquela água Pegadeira Aquela água Vou botar Esse aqui Que eu falo melhor Com vocês Aquela meia água Matadeira Detraída Pegadeira Está aqui É tal 70 E eu creio Que a Jerk SS Tweetbait Não vai ficar longe Não vai ficar Muito longe Disso Como todas elas Como todas elas Acordou Você já conhece Todo mundo pede Já aprovado A Bubble Stick Certo que a gente Vai testar Mas não precisa De teste Mais que a dessas Se ela fizer O stick dela certo Com essa boquinha Aqui fazendo barulho É batata Vamos usar Desculpa a iluminação Porque são 9h15 da noite Vou gravar os unboxing Tem que arrumar tudo Colocar tudo Colocar na prateleira Ajeitar a foto Pra passar pra vocês Na hora que pede Pra ver cor e coisa Mais toda aquela caixa Na camura Mais acessório Fazer preço Os preços aqui Das OCL Eu não tô com Com eles aqui Se não me engano Cururu é 33,90 Letal 70 34,90 E as novas Pra mim aqui Que eu não tenho Preço ainda Tem que ir lá Na tabela V Pra colocar o preço Mas fico nessa média De preço Valeu Cruzada Um abraço E até o próximo Unbox Que eu vou gravar ali Agora Tchau, tchau